Fala galera tudo bem com vocês? Começando o vídeo hoje não é dentro do elevador como sempre Como vocês sabem já, que eu já falei nos últimos vídeos, eu tô indo pra Brasília de carro Faltam ainda 900 km, faltam 8 horas e 17 minutos 8 horas e 17 minutos pra gente chegar É uma estrada de mil quilômetros, umas 10 horas de viagem Contando com as paradas a gente vai, chuta umas 12 horas de viagem Lá em Brasília tem um lugar perto que chama Chapada dos Viadeiros Não fica exatamente em Brasília, se eu não me engano fica em Minas ou em Goiânia, acho que em Goiás Nossa, eu sempre quis ir pra lá Eu acho que em Goiás que fica esse lugar, Chapada dos Viadeiros chama Eu não tô fazendo essa viagem pra ir nesse lugar Eu tô fazendo essa viagem pra produzir conteúdo pra vocês Eu tô fazendo essa viagem pra me divertir um pouco com a minha namorada Pra ela conhecer o pessoal lá de Brasília Lá em Brasília, eu tenho um amigo que chama João Paulo E a galera dele, ele tem um grupo lá que chama Céu na Terra É um grupo de jovens cristãos que evangelizam por Brasília Levam a palavra de Deus por Brasília Eu não me canso de dizer que eu sou apaixonado por aquelas pessoas Eu sou apaixonado pelo povo de Brasília Eles me acolhem muito bem Quando eu tô lá em Brasília, quando eu tô com eles Eu me sinto Thomas, eu me sinto puro Eu vejo que as pessoas olham pra mim por quem eu sou, sabe? E é isso, rapaziada Tamo indo Tudo que acontecer aí pelo caminho Se a gente parar em mais algum lugar Se acontecer alguma coisa Se a gente ver alguma coisa inusitada Vocês tão comigo, fechou? Bora que ainda tem chão Galera Eu tô a 70 km por hora Não dá pra enxergar nada Nada, 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 nada Não dá nada também Se não for chover muito Olha isso Juro pra você Eu acho que eu nunca peguei uma chuva assim numa estrada, mano E vi a luz de neblina Que é uma luz mais forte Que fica do lado esquerdo Da lanterna do carro de trás É uma luz vermelha mais forte Que é pra essas situações assim, ó Ou momentos de neblina Você não consegue enxergar direito Você vai ver só uma luz Mais forte assim E aí você vai saber que tem carro na frente Pedágio 8,60 Vou dar pra ele 10,60 Pra facilitar o troco Então eu tô dando 10,60 É 8,60 Tô dando 2 reais a mais certinho Então o que ele vai fazer agora? Vai me dar 2 reais Vamos lá, tudo bem? Obrigado Pode ser isso aí Obrigado Pronto Agora eu não fico cheio de moeda aqui fazendo barulho Saindo do pedaço Mais 6,50 Vamos que embora Vamos que embora Vamos simbora 8,10 Valeu, tamo junto É nóis Rapaziada, achei um posto aqui que o preço tá bom do diesel É posto Shell Então é gasolina boa Completa pra mim De diesel, S10, isso Aí rapaziada Esse carro aqui ó Pra abrir Pra liberar ali Você tem que colocar no P Puxar o freio de mão Virar a chave Desligar o carro e tirar A hora que você tira ele desbloqueia Aí eu coloquei a chave de novo Até agora eu dirigi 3 horas e 23 É... Meu percurso foi de 227 quilômetros E é isso Agora vou encher o tanque Aqui ó, tava chegando na reserva Tá vendo? Agora tá subindo 3,83 No posto em São Paulo Antes de sair de casa Eu parei lá Tava 4 Tá 3,99 Eu achei caro Não quis abastecer Ainda tinha Mais de meio tanque Um pouquinho mais de meio tanque O posto lá em Alphaville Quanto tava? Acho que tava 4,20 e pouco Nossa E você derrubou a garrafa Ai, machucou Nossa Devia ter filmado isso Ela foi entrar no carro Ela pisou na garrafa Correio pôr, bateu a perna Deu uma boa garrafa no chão Nossa, que dor Eu tô doendo muito Quanto deu? 2,62 2,62 Olha, vocês viram o dinheiro Que você gasta só de gasolina Fui, beijo Tchau Põe o cinto Obrigado Tchau, obrigado Rapaziada A gente vai ter que fazer o seguinte Mano Eu vou ter que chegar em Brasília E providenciar um sem parar E depois a gente faz os cálculos Porque, juro É muito ruim pedágio, mano Agora mais hospedagem De R$10,50 Olá Olá, boa tarde Oi Moça, deixa eu te perguntar Qual caminhão que custa R$112 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 Obrigado Ó, rapaziada Um de nove eixos O cara tem que pagar R$112 R$112 É um absurdo, né? Mas é isso Mais R$112,40 Para a conta Meu V10 Olá 4 e 10 Rapaziada Atualizando vocês Falta 545 quilômetros Para a gente chegar em Brasília 5 horas e 14 minutos Vamos que vamos Tá da hora Tá gostoso Tô gostando, Moe E você? Eu tô amando Pra mim Mano Não tô nada cansado Tô tranquilo Rapaziada Adicionamos uma parada Estamos no shopping Vamos aqui no valet Porque nós é boys É louco Lógico que não Que isso Eu não Mano Eu não fico gastando dinheiro Com valet Rapaziada Tudo fechado Mano Eu não vi Eu não pesquisei Claro Mas aqui Deve estar em estado Vermelho De covid Vou procurar o mcdonald's Mano Parece muito Os estados unidos Eu tô chocado Olha Tem madeiro O que você prefere Mac ou madeiro Chegamos aqui Eu abri o capô Aqui Eu vou deixar aberto Um pouquinho Pra dar resfriado A gente decidiu Vim aqui no madeiro Como vocês viram E ó O que eu percebi Aqui É mais caro Que em São Paulo Ó Um madeiro Na verdade Eu não sei né Tudo é caro Mas olha o preço Tipo Esse daqui Por exemplo Que eu queria 56 o combo Mano É muito caro Ah Eu preferi no mcdonald's Tudo vazio Único carro É a Maroczona V6 Que delícia De carro Mano Nem cansa Viajar Rapaziada Nem cansa Tô inteiro E já tamo Na metade Do caminho Já Marcha Carol tá no banheiro Vou esperar ela voltar Pra ela ficar olhando Aqui o carro Tá aberto E vou no banheiro também Rapaziada Chegou hein Já quer seu lanche mano Ah tá Tá escrito Ah ele é fofinho Ele mais uma bolinha Então uma batata pra tu Uma batata pra mim Ai Obrigado De nada 4,20 Por causa Essa maioleza Desse tamanhinho Meu Jesus É muito pequeno Esse é o meu Sem alface Sem tomate Nossa Olha É igual o meu É uma delícia Que delícia Tá dando água na boca Rapaziada As bebidas Eu tô morrendo de fome Fui Rapaziada Atenção Quero mostrar pra vocês Uma função Que eu tô usando aqui Da Amarok Primeiro eu quero saber Se vocês notaram Algo diferente Se vocês estão notando Se tem algo estranho Algo fora do normal Que a gente tá indo O carro não para Olha aqui amor Filma aqui A velocidade constante Tá vendo? O carro não Não reduz Isso acontece Com a função Que a Amarok Tem Que eu vou mostrar Pra vocês aqui Rapidinho Não empresta aqui Aqui ó Aí rapaziada Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui já tá ligado Eu vou cancelar Tá vendo? Aqui tá aparecendo Os quilômetros 6.500 km Aí eu vou Ligar Tá ali Agora eu preciso Definir a velocidade A velocidade que eu tiver Eu vou definir Vou clicar Pum 113 Tirei o pé do acelerador Ele vai manter Essa velocidade Constante Se eu quiser Aumentar a velocidade Eu não preciso Ir lá Acelerar É só eu vir Nesse botão lateral E apertar pra cima Vai aumentar ali 115 17 118 120 Vamos a 120 E aí o carro vai a 120 Sem eu precisar fazer nada Aí eu consigo Dar uma Uma relaxada na perna Você não precisa ficar Totalmente tensa Você consegue dar uma Uma relaxada E com isso O carro se torna Muito mais confortável Do que um carro comum Que não tem essa função Porque Você O seu esforço diminui Mano Eu acho que pelo menos Mais de 50% O seu esforço diminui Na hora de dirigir Assim Quero reduzir Porque tá tendo curva Eu tô diminuindo ali Vou diminuir Pra 100 por hora E o carro vai brecando Sozinho Meu pé Nem toca no freio E o carro reduz Pra velocidade Que eu quero Com isso Você não toma multa Porque você deixa Na velocidade permitida Da via Não tem como você Passar Se distrair Passar um pouco Mais rápido Você vai tranquilo Você vai curtindo Vai guiando o carro E já era Essa função É a melhor Que eu já descobri Desse carro até agora Pra viajar Não tem igual E é isso Fala rapaziada Uma boa noite A todos Agora são 1h28 da manhã A gente chegou Aqui em Brasília Eram umas 11h e pouquinho A gente foi comer Com os amigos Que eu conheço Daqui A gente parou Assim Só comeu rapidinho E já veio pra cá E agora A gente chegou Aqui no hotel A gente conseguiu Achar um hotel Aqui Os hotéis Que a gente foi A gente conseguiu O último quarto Desse hotel Até gostei Desse quarto Aqui ó E é isso Rapaziada Agora mano A gente vai descansar Eu não quero fazer Mais nada Além de descansar Mano Tô louco Pra dormir Meu Deus do céu Tô morto Destruído Rapaziada Mas é isso Tamo junto Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Até aqui Amanhã tem mais Continua na viagem Viu Valeu